Os requerentes, de certa maneira, buscam o Supremo Tribunal Federal para resolver pendências que não conseguiram solucionar na arena própria, que é justamente o Congresso Nacional. É por isso que nós estamos assoberbados de serviço. Senhor presidente, eu tenho no meu gabinete uma ação direta de inconscionalidade que foi ajuizada por um partido político que se insurge contra um decreto que prorrogou o prazo de outro decreto. É assim que estão acontecendo as coisas, com todo respeito pelo zelo dos partidos políticos, sobretudo de oposição, aqueles que têm um menor número de integrantes. Mas eu quero me reportar aqui que a própria Carta Magna tem um dispositivo específico onde essa questão que está sendo submetida ao Supremo Tribunal Federal poderia ter sido perfeitamente sanada. E é justamente o artigo 49 da Lei Maior, que diz o seguinte, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 5, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Ora, é muito mais fácil, senhor presidente, o partido político preenche aí uma inicial e tem o Supremo Tribunal Federal do que discutir com seus pares e colocar em prática aquilo que o remédio que os constituintes de 88 previram para situações desta natureza.